A primeira coisa que eu faço na minha vida de empreendedora é uma maquiagem pra... A primeira coisa de verdade, assim, modo de execução de fazer é gravar vídeos. Então já faço maquiagem porque fica caso tenha alguma reunião durante o dia, também fica pra passar uma boa impressão, pra gravar vídeos também. Então eu posso colocar meu celular na lateral e vou me sentir confortável com aquele vídeo. Então vamos fazer uma make comigo, enquanto isso vou tentar beber isso aqui, que é o primeiro dia da minha nova dieta. Eu tô... Eu tô em um propósito sem açúcar. E aí eu fui no nutricionista pra ele me ajudar. Eu já faço acompanhamento, tipo, tem acho que dois anos. E aí ele me passou esse short matinal, delicioso. Tipo, chia, safrão, mel, limão, canela, água. E até em canal vomitar. Eu acho que isso vai ficar muito bom mesmo, não? Conte o TikTok. Aí o objetivo da minha make, que ela adora, geralmente, é que em casa a gente tem uma tradição, vamos dizer. Eu tô em Brasília, eu tô de novo na casa dos meus pais, não sei por quanto tempo. E aí eu tô aproveitando pra estruturar a minha empresa por aqui, com pessoas que trabalham em presencial. Pra mim vai ser bem mais fácil. E pessoas de confiança, então... Eu já recrutei algumas pessoas e tá dando certo. E aí, né, aqui em Brasília, a gente tem uma tradição, assim, ó. Desde quando eu era bebê de colo, desde quando isso surgiu. Então, basicamente, a minha maquiagem sempre dura até a noite. Porque quase todos os dias a gente tá indo pra lá. Então, assim, minha rotina de acordar 5 horas da manhã, ela não anda funcionando. Porque a gente chega em casa 1 hora da manhã, por exemplo. E não dá pra acordar 5 horas. Eu tenho amor à minha vida e eu coloco outras coisas como prioridade. Então, eu acordo 8 horas e faço tudo o que tem que fazer dentro do horário que eu estaria acordada. E é sobre isso e... É uma época do ano, uma época que eu posso estar focada em acordar 5 horas e outra não. E tá tudo bem, eu vou me culpar por isso. Agora eu vou terminar aqui minha make e não vou mais falar nada. Porque senão a gente vai ficar aqui até 2050. Esperando eu terminar essa maquiagem. Eu sei falar enquanto maquia. Ou talvez não, né? Tô parando toda hora. Minha maquiagem tá pronta. Aqui tá chovendo. Enquanto eu fazer minha maquiagem, eu já aproveitei e gravei o primeiro vídeo do TikTok do dia. A meta é 2, mas estou conseguindo postar 3 essa semana. Então, eu tô postando o tanto que dá por dia. E agora eu vou aproveitar, porque todo dia pela manhã eu gravo vídeo pras redes sociais. Uma coisa que eu fiz foi limpar minha mesa. Tava com formiga, possivelmente porque eu ando comendo aqui. E aí eu vou passar agora as coisas pra cá e vou gravar um vídeo pro Instagram. Já vou gravar. Eu tô com a meta de gravar pelo menos um Reels pra lá por dia e dois posts. E aí eu coloco o Reels ou a arte mesmo, que dá mais resultado pra mim em Reels do que outras coisas. Principalmente porque eu crio um perfil novo pra esses seguidores. E é isso. Eu vou colocar o celular pra gravar num cantinho. E as partes da gravação do Instagram, eu gravo a tela pra postar pra vocês. Stories do dia. Primeira Stories, ok? Gravei dois vídeos pro Instagram, um vídeo pro TikTok, tô gravando pro YouTube. E agora eu tô olhando o meu WhatsApp. Geralmente faço isso depois que eu consigo fazer quase todas as minhas tarefas da manhã. Eu tenho, tipo, coisas que são prioridades. E aí agora eu tô olhando porque hoje eu vou executar o que eu aprendi ontem na aula de... Na mentoria de processo. Então eu vou utilizar todas as planilhas e tudo mais. E aí eu quero testar alguma coisa se uma nova pessoa consegue me ajudar em um novo setor que eu percebi que é um ponto meio cego na minha empresa. Que é cobranças. Não digo só financeira, financeira também é mais cobrança. Tipo, essa empresa não tem tal coisa, eu preciso que você fique no pé dela. E eu acho que vai dar certo. Eu não pude gravar porque deu um leve biólogo que acontece. Eu tô com... Eu tava com duas pessoas na minha empresa doente. Então, tipo, já tinha uma pessoa desde o início da semana sem trabalhar. E aí... Outra ontem tava ruim, mas ela veio. E aí hoje ela não vai conseguir vir porque ela não tava bem. Já tinha avisado pra ela. Se ela não tivesse, ela não vem. Aí a minha irmã tava trabalhando hoje e começou a vomitar. Então eu tava fazendo os indicadores. Consegui fazer alguns. Agora de tarde eu vou ter que cobrir a função. Porque a gente não tem tantas pessoas assim. Ficou agora só uma. E aí como de manhã dá mais tranquilo? Agora de tarde eu vou fazer tudo que a pessoa tinha que ter feito. Por isso que eu gosto de uma rotina. Porque na rotina você divide várias coisas. E aí o dia fica meio tranquilo. E caso aconteça algo assim, você consegue fazer meia tarde, por exemplo. Que é o que eu vou fazer. Agora eu vou lá no mercado. Porque assim, eu comecei uma dieta sem doce. E eu descobri que tem pasta de amendoim. Que dá uma vontade. Mata um pouco do doce. Tô indo atrás dela porque assim, eu sou doce lover. Insistindo no calor. Aí ele falou assim. Eu quero saber apenas do clareamento. Não precisa usar para ele. Mas eles são perfeitos. E recentemente eu fiz uma limpeza. Uma prótese para um dente escondido. Não está no orçamento. Apenas o clareamento. Se possível. Eu estou toda tensionada aqui. Isso é super normal. Quando... Os cachorros. Quando eu fico estressada. Na verdade quando eu fico nervosa, ansiosa, sei lá. Isso aqui fica tudo travado. Eu não estava esperando que, tipo, três pessoas da minha equipe... Sobrevivi ao dia de trabalho de hoje. Não me pergunto como que eu também não sei. Tô linda com esse batom assim. Mas eu consegui fazer o que tinha que fazer dentro do prazo. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui a Correndo Lago. Eu tô com zero disposição de fazer meu card do dia. Mas eu tenho que fazer. Não tenho o que fazer, literalmente. E eu tô mexendo aqui no celular. Postando alguns vídeos que eu não postei ainda. E é isso. Como dar o check nas coisas do dia? Essa parte eu diria que é muito fácil. Vai fazer sem vontade mesmo. Por exemplo, eu tô com zero vontade de correr no lago. Mas eu estou indo. E eu vou do jeito que dá mesmo. Tipo, eu sei que se eu tirar a maquiagem, se enrolar mais, eu não vou querer ir. Então eu vou sim. Eu só vou tirar esse batom. Que ele borra demais. Tô indo. Tô pronta. Basicamente coloquei uma roupa, meu tênis, uma roupa, meu tênis. Ah, masrei o cabelo, tirei o batom, peguei o meu fone e bora. Assim, é super longe da minha casa. Só na frente mesmo. Então as chances de não querer é bem menor. O término da corrida, pós-corrida, eu esqueci de gravar correndo, esqueci de gravar o vlog. Começou a chover no meio do percurso e eu pensava bom. Mesmo sentindo dor na panturrilha é uma coisa que eu sinto direto quando eu corro muito. E eu corri praticamente a semana toda. E eu nem peguei no celular nem pra fazer meus stories do dia, correndo, nem nada. Foi muito bom hoje. Isso aqui é a chuva que eu peguei. Mesmo assim continuei pra terminar o treino do dia. Agora eu vou tomar banho. Quero tentar fazer umas coisas que eu tô procrastinando pra Daiane, que não é empresa. E é isso. Até o próximo vlog. Vou tentar gravar um domingo meu e uma segunda, que são assim uns dias que... Domingo é diferente, segunda é punk. É isso. Beijo e até o próximo.